Fala galera, Leixeira Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera com a chegada de Monster Hunter Road no Xbox Game Pass Felizmente tem muita gente nova aí conhecendo a franquia Monster Hunter e mais especificamente muita gente começando a jogar Monster Hunter Road Pessoal sempre vem aqui no canal, deixa aí nos comentários né Leps, quais são as melhores armas para o início do jogo? Quais as armas que você me indica para começar? E bem galera, vamos falar sobre isso hoje, esse vai ser o tópico do vídeo, espero que vocês gostem Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais aqui no YouTube Bom, vamos lá, começando aí e já respondendo essa pergunta, não fiquem tristes tá? Quem veio em busca de alguma resposta milagrosa, felizmente Monster Hunter Road não tem uma melhor arma para você começar Eu não vou falar, nossa essa é a melhor arma para você começar Felizmente não tem isso, existe algo que se chama popularidade né, existem armas que são mais populares Mas o jogo é extremamente equilibrado né, isso significa que das 14 classes de armas Se você dominá-las bem, você vai ter um resultado satisfatório com qualquer uma delas que você escolher ok? Cada uma ali com seu propósito, com sua forma original de gameplay Vai depender de você aí se aprofundar, treinar, se acostumar ao moveset do monstro E conseguir extrair o máximo da arma que você escolheu, beleza? Mas no decorrer do vídeo eu vou citar alguns fatores aí que podem ajudá-lo a escolher alguma arma para você começar né Algumas armas que podem aí, de certa forma, ter um pequeno benefício no início de gameplay ok? Mas é importante que você comece na franquia tendo essa visão de qualquer uma dessas armas Ela vai conseguir ter resultados satisfatórios Se você dominar aí as suas mecânicas, conseguir utilizá-las de forma correta Conseguir entender as skills que são essenciais para melhorar aquela arma né Para extrair mais o potencial dela Isso aí vai dar muito resultado no seu gameplay, beleza? Então o que eu costumo dizer referente a isso? Um verdadeiro hunter, ele utiliza as armas que ele tem aí à sua disposição ok? Então é bom ter esse conhecimento geral E em alguns momentos pode ser que uma certa arma se adapte melhor para você do que uma outra Por exemplo, o monstro é muito rápido Você não gosta de utilizar uma arma pesada contra aquele monstro rápido Então nesse caso, se você tem um conhecimento geral Você pode pegar aquela outra arma, montar uma build específica para ela E lutar contra aquele monstro né E sentir aí que você teve um resultado mais satisfatório com uma arma X Do que uma arma Y para aquele monstro Mas o que vai te permitir isso? Um conhecimento pelo menos básico de todas as armas De que cada uma faz ok? Outra coisa não menos importante quando se fala aí de melhores armas É que é importante que você domine pelo menos uma arma assim por completo sabe Consiga entender as skills essenciais Consiga aí se adaptar e utilizá-la bem na maior variedade de monstros Consiga fazer bons tempos né Matando um monstro específico com ela Isso vem com bastante prática, com treino E também vai muito de gosto pessoal ok? Então se você testou ali as várias armas Uma te chamou mais atenção por um fator específico Ah porque eu gostei bastante do impacto que essa arma dá Ah porque eu sou um cara que joga mais na defensiva Ah eu não gosto de jogar ali colado no monstro Eu gosto de jogar mais ranged né Gosto de jogar mais a distância Então vai muito do perfil de cada pessoa Então para início de jogo Primeira coisa que eu peço pra você Tá começando? Vai lá pro centro de treinamento Faz um teste geral com as armas Aqui no canal tem um tutorial Todas elas Dê um confere Se alguma te chamou mais atenção Na hora que você colocou ali Dê uma olhada Dá um confere no tutorial Tenta entendê-la Começa a jogar com aquela arma Se ela estiver te agradando Mantenha Caso contrário Você chegou em um monstro Tá tendo muita dificuldade Não gostou do desempenho Que você tá tendo naquele monstro Com aquela arma Veja uma segunda arma Por exemplo Que você gostou bastante Tente utilizando aquele monstro E vá se adaptando Aos poucos Você vai entendendo A mecânica das demais armas E vai se adaptando né Mas é o que eu falei Se você dominar muito bem Uma arma Você vai conseguir lidar Na maioria dos monstros Com ela Ok Mas é claro Tem algumas exceções Que algumas armas Vão lidar melhor né Por exemplo Na Curve Tarot Atualmente A gente utiliza muito aí Light Bull Gun Porque a Light Bull Gun Coube muito bem Para ela né É uma arma Que explora muito bem As fraquezas da Curve Isso não impede Que você use Martelo Isso não impede Que você use Great Sword Isso não impede Que você use Charge Blade É só que o gameplay Com a Light Bull Gun É bastante confortável né Te permite aí Colocar ela para dormir Te permite Ficar mais à distância E evadir da maioria Dos ataques dela Ok Outras armas Você vai ter um resultado Parecido Porém Isso vai ser um estilo De gameplay Diferente Então O pessoal se adaptou bem Com a Light Bull Gun Nesse caso Ela coube bem Coube Mas isso não significa Que as outras armas Não vai ter um desempenho Bom também Na Curve Isso serve para qualquer monstro Ok galera Mas para quem está começando Aí Leps Você teria alguma sugestão De armas Para começar Bom Vamos lá Vamos começar Pelas armas Cor para cor Uma coisa bacana Para quem está começando Por exemplo O espadão O espadão É uma arma interessante Para início de game Por quê? Porque Você pega ali Uma arma Que normalmente As armas de início de game A afiação delas É baixa né O espadão É uma arma Que gasta pouca afiação Você dá muitos hits Para a afiação Ir caindo Ok? Então Isso é bacana Para início de game É uma arma Que gasta pouca afiação Tem uma coisa negativa Aí Muita gente Que está começando Pega o espadão E estranha muito A lentidão dele É uma arma Extremamente pesada Tem gente Tem gente que Vai testar o espadão E não quer jogar Mais monster hunter Porque acha Nossa Esse jogo É extremamente pesado Para você Que testou o espadão Curtiu né Sabe que é uma arma De impacto Vai tirar bastante dano É bacana Por esse fator No início Ele gasta pouco afiação Porque afiação Normalmente é gasta Por hit Você vai dar hits Que são mais fortes Só que você dá Uma quantidade menor De hits Gasta menos afiação Outra arma bacana Que eu indicaria Tá Isso aqui é mais Agora A questão pessoal Tá A indicação Pessoal minha Vocês estão livres Aí nos comentários Para darem outras Sugestões Isso aí Para a galera E no espadão O que você vai ter que treinar Aí né Você vai ter que treinar A dar principalmente O charge nível 3 Você vai ter que treinar O rolamento Ao final da espadada Para você Já ganhar tempo Você faz o rolamento Já dá a ombrada Você vai ter que treinar A ombrada Na hora certa Que você tem Invulnerabilidade Nesse momento Então Essas coisas Você tem que ter Desde o início Tá Treinar o charge Do espadão Treinar Dar o rolamento Na hora certa Treinar A dar a ombrada No momento Que o monstro Vai te bater Que você tem Invulnerabilidade E do início Ao fim do jogo É uma excelente Janela de tutorial Para isso Ok Outra arma bacana Que o pessoal Adora Para começar No início Do jogo Aí Que eu indico É a long sword Long sword Uma coisa Que você pode treinar Do início Ao fim Do game Se você está Jogando ali Com ela É o Foright slash Basicamente É o golpe De esquiva Da long sword Que para mim É o mais importante Dessa arma Dominar Isso Que é dominar O momento exato Que o monstro Vai te bater Você vai fazer A esquiva Vai aparecer Uma aura azul E logo depois Dessa esquiva Com a aura azul Você vai apertar O ataque espiritual Da arma E vai carregar E vai carregar A sua barra espiritual Em um nível Ok Então Você aprender Já desde o início Do jogo Até o fim Ter a mentalidade De que você Tem que tentar Utilizar isso Em todos os monstros Saber o momento exato De fazer essa esquiva Perfeita Para subir Rapidamente A sua barra De aura espiritual E consequentemente Seu ataque É um desafio legal Que eu proponho Para quem está Começando o jogo É uma arma Bastante popular Excelente Para quem está Começando Já que O gameplay Dela não é Tão complexo Outra arma Que eu indico Bastante Para o pessoal Que está começando E aqui Você pode acabar De vez Com o seu preconceito Sobre a dificuldade Da jogabilidade Monster Hunter É a Charge Blade Charge Blade É uma das armas Que tem As mecânicas Mais complexas Do game Então É importante Que você assista Em um tutorial Tente entender Todas as mecânicas Dessa arma E sim A vantagem Dela para início Do game É que Quando a espada Está carregada Como a afiação É baixa Muitas vezes A espada Tem o costume De rebater Nos monstros Com a Charge Blade Quando ela já está Carregada Normalmente Você vai ter Essa vantagem Da espada Não rebater Nos monstros Isso já é uma vantagem Para início de jogo Mesmo com armas De afiação Baixa Ali com a espada Carregada Você vai ter Essa vantagem Em algo bacana E outra coisa interessante Da Charge Blade Para quem está começando É que ela meio que ignora Os pontos fracos Do monstro Porque ela é uma arma Baseada em explosão E os frascos Quando explodem Vai tirar o mesmo dano Independente Da parte do monstro Que você está batendo Então isso Para quem está iniciando É bom Mas aqui A questão de prática Para você ficar Mestre nessa arma É o posicionamento É saber Utilizar Os golpes De reposicionamento Para fazer A descarga Dos frascos De preferência Em cima da cabeça Do monstro Porque é aí Que você vai conseguir Nocauteá-lo Mesma coisa Para o espadão Tentar se posicionar Sempre de forma A acertar a cabeça Do monstro A tentar nocauteá-lo A Charge Blade Você vai tentar Aprender isso Do início do fim Do game Do início do game Até o fim do game É um desafio legal Para você aí Estar testando isso Treinando posicionamento Treinando já Os guard points E tudo mais Porque no endgame Depois que o jogo termina É que de fato Começa Aí você já vai estar Com essa mecânica Bastante aí Afiada E vai só melhorando Ok? Então minha terceira indicação Aí Para quem está começando Seria a Charge Blade Minha quarta indicação Seria a lança Por que a lança? Porque se você está Tendo dificuldade A lança praticamente Para quase tudo Nesse jogo Do início ao fim Ok? Colocou ali o escudo A guarda perfeita Você vai sentir Um cavaleiro medieval Fazendo contra-ataques Então você faz ali O contra-ataque Se defende Tem a defesa absoluta Da lança Então você vai ter que Aprender a dominar Isso Se você dominar bem O contra-ataque Se o DPS Vai ser muito satisfatório De início Você pode eslanhar Porque ela parece Extremamente lenta Você consegue dar Passos menores Com a lança Porque ela é uma arma Devido ao escudo E o formato da lança Você tem uma mobilidade Menor Mas você tem Algumas mecânicas Como correr com a lança Pular com a lança Alguns saltos De aproximação Que deixam a lança Uma arma rápida Também Ok? Então é questão De adaptação mesmo E quando você está Passando por apuros Aí Eu indico a lança Por conta disso Porque você consegue Tancar os monstros Mesmo Questão de defesa E eu particularmente Curto muito O gameplay da lança Sabe? Quando é algum monstro novo Que eu desconheço Completamente O moveset Eu gosto de usar a lança Muitas das vezes Porque eu vou utilizando Ali a guarda perfeita Entendendo o moveset dele O contra-ataque Para entender aí Quais os perigos Que aquele monstro Me oferece Ok? Então de armas Corpo a cor Eu diria Essas quatro Colocaria uma quinta E talvez Um switchaxe Eu acho bacana Também Para início de jogo O switchaxe Quando você vai carregando Ele ali também Quando ele vai começando A se aquecer Ele também Tira essa vantagem De não depender Da afiação Ou seja Mesmo que a afiação Da arma está baixa Quando o switchaxe Está carregado Ele ainda consegue Bater nos monstros Ali sem rebater Como se você tivesse A habilidade Olhos da mente Ativado já Mas É como eu falei Dá para você fazer Estrago Com muitas armas Por exemplo Eu fiz estrago Na série Que eu estou gravando Peguei espadão Do Jagras Matei o Jagras Em dois minutos Uma arma De início de jogo Se eu não me engano Segundo o update Dela Lá na árvore Do ferreiro Já deu para matar O grande Jagras Em dois minutos Eu peguei Uma Eu peguei Uma Ganlense Aí também Se eu não me engano Terceiro nível De Ganlense Fui no barrote Matei ele Em questão De dois minutos A Ganlense Faz um estrago Enorme Também Ganlense É bacana Também Porque ela Utiliza explosão Né Essa mecânica Se bem utilizada Faz um estrago Então No geral Todas as armas Vão causar Muitos problemas Se você dominá-las Tá Mas Pessoalmente Indiquei Algumas delas Aí para vocês Isso de corpo a corpo De longo alcance Eu indicaria Mais aí O arco Para quem está Começando de início Tá Só que tem um probleminha Que vocês tem Que tem em mente O arco vai ser muito bom De início Por quê? Porque vai te permitir Jogar numa média distância Né Curta para média distância De início Alguns monstros Que podem ser uma barreira Aí Como Anjaná Como Diablos Como Ratalos Pode ser que você Consiga lidar bem Com ele Contra eles Utilizando o arco Por conta disso Né De poder se reposicionar Arrolar ali Não ficar Exatamente No corpo a corpo Com o monstro Muita gente Se utiliza do arco De início Para conseguir passar Desses monstros Porém Ali Se você pensar Mais do meio Para o fim do jogo Quando você quiser Fazer uma build Mais completa De arco Você vai ter problemas Porque ele exige Joias muito raras Joia de perfurante Joia de tiro disperso Joia do arco magnífico Todas Joia de disparos normais Todas Joias são Extremamente raras Então chegou no endgame Você quer fazer uma build De arco Você não consegue Por quê? Porque você não tem As joias Joias são extremamente Raras Ok A mesma coisa Para light bull gun Para heavy bull gun Se você precisar De uma joia De bloqueio Heavy bull gun É difícil encontrar Se você precisar Se você precisar De uma joia de tiro disperso De tiro perfurante Para light bull gun E heavy bull gun É difícil encontrar Então nesse caso Eu acabo indicando Mais o arco Porém Eu sei também De pessoas que adoram Jogar a campanha Com light bull gun Por exemplo Tá? Mas isso aqui É um critério mais pessoal Até dá para ir aí Ter metade do game Por exemplo Até o fim do game Utilizando o arco Mas tenha em mente isso Chegou no fim do jogo Quer fazer uma build Mais completa de arco É muito provável Que você não vai conseguir E eu já vi gente Parando de jogar Monster Hunter World Por conta disso Chegou no fim do jogo Queria fazer uma build Interessante E não conseguiu Porque é raro E é raro mesmo As joias de arco Ok? Então Essas são as minhas opções Para você que está começando Isso não impede Que você jogue com as outras armas O ideal é que eu falei Jogue com aquela Que mais te chamou a atenção E tente masterizá-la Ok? Tente se tornar um mestre Daquela arma E sair o máximo dela Mas se ainda assim Você quer alguma dica Essas são as minhas dicas Pessoais aí Para você que está começando Beleza? E nada impede Que com o decorrer do jogo Você pegando algumas joias Você vai mudando de ideia E também testando Novas armas aí Que podem te agradar Beleza? Então é isso galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Se vocês têm algum complemento Alguma sugestão Deixa aí também Não esquece aquela voadora De dois pés no like Que ajuda demais aqui no YouTube Siga lá no Mixer Nosso canal do Mixer Que a gente está fazendo lives Lá E está bastante interessante Beleza? E para mais dicas De Monster Hunter World Siga o canal aqui no YouTube E se você já é inscrito Dá um conferir no sininho Para receber a notificação Dos próximos vídeos Vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! E se você já é inscrito 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 E se você já é inscrito